Muito bem. Nós vamos começar essa primeira reunião proposta pela nossa Secretaria de Imprensa. Uma nova modalidade de apresentar os problemas e soluções que nós temos aqui no nosso município. Nós hoje dedicaremos um bom tempo, não é, Tim? Com a presença de vocês da imprensa, a gente abordar vários temas. Nós temos alguns temas mais importantes, vamos dizer, mais urgentes. Todos são importantes, mas alguns são mais urgentes. Vou me permitir falar aqui um pouco sem a máscara para a gente começar. Nessa primeira abertura, quero agradecer aqui a presença do Bebê, nosso vice-prefeito. Vou passar o microfone também para que ele possa falar com todos os nossos internautas, já que está sendo transmitido aqui ao vivo. agradecer muito a todos da imprensa e, em especial, nosso secretário Laércio, que nos acompanha aqui. Nós temos alguns temas, alguns assuntos que já estavam definidos para conversarmos hoje a questão da ação social. Nós vamos trazer novos secretários. Essa é a proposta dessa nova modalidade de trabalho, essa nova modalidade de apresentar semanalmente as conversas que nós vamos ter. Então, para esse primeiro bate-bola, é isso. Daqui a pouco, nós vamos na nossa sequência de pautas que nós apresentaremos e vamos falar por secretarias aquilo que nós temos de mais urgente. Bebê, dá o bom dia, senhor. Bom dia a todos, bom dia aos internautas, bom dia e nossos agradecimentos a toda a imprensa. Muito importante isso que o nosso prefeito disse, da importância da imprensa estar aqui conosco, com a administração, a gestão, que tem feito muito, e principalmente no que diz respeito a obras, e neste momento de pandemia, onde nós não podemos estar, às vezes, junto com todos aqueles que a gente gostaria de estar demonstrando e mostrando este trabalho, a imprensa é a nossa grande parceira para levar a todos os cidadãos e até mesmo a região e o Brasil e o mundo, o que está acontecendo em patrocínio, as dificuldades, mas, acima de tudo, os desafios que nós temos conseguido vencer. Por isso, nós queremos aqui agradecer e parabenizar o prefeito que tem nos conduzido de forma bastante dinâmica, mas, acima de tudo, demonstrando que gestão se faz com trabalho. Um abraço a todos. Bom dia também aqui do secretário Laércio, daqui a pouco nós vamos debater mais propriamente dito sobre a área da ação social. Laércio, obrigado aqui pela presença também. Bom dia, prefeito, bom dia a toda a imprensa, aos internautas que nos acompanham neste momento. Realmente, é uma alegria muito grande, uma satisfação de poder estarmos aqui, prefeito, junto, para podermos estar dando informação à nossa população, mostrando os projetos pelos quais nós iremos trabalhar durante este período. É muito prazeroso ver isso que há uma forma muito grande de acompanhar, estar fazendo parte deste governo que trabalha muito pelo nosso povo. Bom, nós vamos falar nesta manhã aqui, dar uma pincelada geral de todas as ações de governo, mas nós vamos focar mais na área da ação social. nós temos muita coisa de cada secretaria, mas, como eu disse, a nossa proposta inicial é essa, de apresentar por secretarias as demandas, mas isso não impedirá que cada um de vocês depois faça os questionamentos, faça as perguntas para que a gente possa ir falando. Vou começar pela Secretaria de Saúde, nós temos aí essa, nós já estamos fazendo o nosso convite, daqui a pouco nós podemos falar mais, tivemos ontem lá no nosso pronto-socorro, fazendo as últimas, os últimos ultimatos, vamos dizer assim, da instalação dos móveis e equipamentos. nós já estamos preparando o pronto-socorro, vai ser um pronto-socorro com uma nova modalidade de operação, todos vocês vão ver isso, já estamos preparando, estaremos enviando para a Câmara Municipal, na semana que vem agora, já deve estar em votação, o projeto que nos autoriza a fazer a implementação de um diretor de pronto-socorro, um novo cargo que será consubstanciado para tocar o pronto-socorro. Nós queremos ter uma gestão eficiente, com um profissional preparado, e vamos tocar o nosso pronto-socorro já preparando ele para o futuro. Ou seja, se amanhã ou depois nós tivermos ali um hospital municipal, nós já estaremos com toda a equipe preparada e com toda a gestão pública preparada. Estamos investindo nisso, estamos investindo na informatização. Nosso grande salto, vamos dizer assim, a partir desse ano, dessa implementação, será a fidelização através do cartão SUS. Tudo que nós fazemos na saúde é público, portanto, nós vamos investir cada dia mais na fidelização, na utilização e na implementação do cartão SUS dentro do nosso município. Esse é o grande viés, mostrar que o que é público é bom, é bem feito e é feito com amor e carinho. Esse vai ser o nosso grande lema para a saúde pública no município. A questão de obras, nós temos muitas acontecendo. Vou destacar daqui a pouco a questão da avenida Rui Barbosa, da ligação entre o viaduto e a 365. Nós vamos falar para vocês o que é o nosso projeto para isso aí e a grande fluidez que isso vai trazer para o trânsito na cidade. Educação, nós vamos abordar a questão que nós estamos em um debate muito sério com o Estado, com o projeto Mãos Dadas. Vai ser um tema que nós vamos trazer o professor, o nosso secretário aqui, no próximo debate, e nós estaremos falando mais disso. Só para dar uma informação geral, o Estado saiu com esse projeto, que é o projeto Mãos Dadas, e nesse projeto o município que manifesta o interesse, não é algo impositivo, mas é algo de qualidade. E eu quero aqui fazer algumas poucas colocações, até porque não quero me adiantar do assunto, mas é importante que cada um de vocês saibam, nós vamos, a partir do Sinal Verde com o Estado, constituir aqui um grupo de trabalho para apresentar isso na Câmara para os nossos vereadores, os vereadores da base vão poder ter aí todo o conhecimento e toda a assertiva a respeito do projeto. Mas, para que vocês entendam a grandeza disso, o IDEB, que é aquilo que mede a qualidade do ensino no município, o Patrocínio tem hoje um IDEB muito bom, 7.4, o Estado 6.3. Então, nós queremos que as crianças que forem abraçadas pelo município tenham a condição de ter um estudo com a melhor qualidade possível. Nós estamos aqui, quero ressaltar, apontando o dedo para as deficiências ou eficiências que há na educação estadual, muito pelo contrário. O que nós estamos focados é na educação municipal e é ela que nos interessa e queremos. Como há uma diretriz nacional do MEC, é importante dizer isso, O Estado de Minas deve ser um dos penúltimos estados que tem toda a educação de níveis iniciais dentro das escolas municipais. Então, nós estamos emanados, sim, de trazer com qualidade esses alunos para a rede municipal. E, é lógico, essa rede vai ser completamente ampliada, modificada e melhorada. Isso podem ter certeza. Vamos dar um salto grandioso na educação. Pois bem, esporte, estaremos voltando com grandes projetos ainda esse ano, a partir de setembro. E, agora, falar um pouquinho daquilo que mais nos importa aqui, essa questão premente da ação social. Tivemos, na semana retrasada, 15 dias atrás, uma abertura do seminário com o Conselho Municipal da Ação Social do município. Com a presença lá do nosso presidente, que é o pastor Brás, com o nosso secretário Elaerce e demais autoridades. E a ação social tem sido vocacionada no nosso município para um crescimento diferenciado. Nós temos muitas ações acontecendo. Faço aqui uma defesa do nosso trabalho, do nosso governo nessa questão. temos hoje um grande número de pessoas assistidas com a cesta básica, não é, Elaerce? Temos conversado muito nisso. Esse é um governo que já passou, nesses seis meses de governo, mais do que foi feito nos últimos sete anos passados. Ou seja, da crise do coronavírus para cá, de maio do ano passado, de março e abril do ano passado, nós conseguimos entregar mais cesta básica do que foi entregue nos últimos dez anos de gestão pública nesse município. Então, nós fizemos história nesse quesito. Não temos hoje, vamos dizer assim, nenhum déficit de assistência social nesse ponto. Graças a Deus, as famílias em patrocínio. Estamos conseguindo tratar com dignidade, levar comida, levar o alimento para aqueles que realmente precisam. Fizemos muitas ações. Tivemos um envolvimento também da Secretaria de Educação pegando recursos do PNAE, transformando em cestas básicas, que nós conseguimos também avançar. E esse ano ainda temos dois equipamentos, que é o CRAS Serra Negra, e Jardim Sul e dois ali, e também o CRAS nas proximidades ali do Baixo Santa Terezinha, que nós vamos implementar, se Deus quiser, antes de dezembro, para estar em funcionamento. Então, serão grandes obras de equipamentos sociais que nós vamos falar. Eu já vou passar a palavra para o Laércio também, para ele falar um pouquinho. Nós temos aí a cozinha que nós estamos implementando, a nossa padaria comunitária, que nós estamos ampliando, comprando novos equipamentos. Enfim, temos muita coisa na área da ação social, que eu quero que o Laércio traga aqui e comente, fale por quê. Eu disse isso na nossa reunião lá, colocando isso. É importante, vou aqui aproveitar uma palavra que eu aprendi muito, não só com o Bebê, mas especialmente com a Neuzinha. O nosso governo não é um governo de obras, mas o nosso governo é um governo para pessoas. Então, nós vamos mostrar isso daqui para frente, que é o nosso lema desde o primeiro dia que nós assumimos. Vocês da imprensa sabem disso, que nós queremos fazer um governo realmente para aqueles que mais necessitam. É um governo que faz muita estrutura em todas as áreas, mas que cuida de pessoas principalmente. Então, Laércio, por favor, pode discorrer um pouquinho das atividades da secretaria. Bom dia a todos, mais uma vez. É um prazer muito grande poder estar trazendo as informações acerca da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde nós temos buscado realmente fazer com que desenvolvemos na vida das pessoas, além da assistência, como foi dito aqui pelo nosso prefeito no quesito da questão de cesta básica, que é um benefício eventual, emergencial, onde nós trabalhamos com o direito. Temos também tido parceria com o terceiro setor, o qual tem nos ajudado também a desenvolver essas questões sociais no nosso município. Temos trabalhado muito, tivemos fazendo parceria com algumas entidades do terceiro setor. Semana passada, nós estivemos conversando com o nosso prefeito, vamos iniciar uma parceria com a Rede Cidadã, onde, através da Rede Cidadã, nós estaremos aí encaminhando os nossos adolescentes, jovens, para o seu primeiro emprego. É uma coisa muito importante que as pessoas que fazem uso da política social no nosso município, nos CRAS, os adolescentes e jovens, vão ter a oportunidade de ter um curso preparatório para eles estarem buscando o primeiro emprego e ter alguém que estará intervendo por eles junto às empresas do nosso município, para que eles possam ter a oportunidade de poder estar entrando no seu primeiro emprego. Também tivemos aí já uma reunião com o nosso prefeito, com o pessoal do SENAC, onde nós estaremos ofertando também ao público, que é usuário do trabalho da política social, nos CRAS e CREAS também, alguns cursos preparatórios que irão dar a eles a capacidade de entrar no mercado de trabalho já preparado, nem profissionalizar. Estamos lutando aí para trazer um curso onde irão ensinar eles a ser a profissão de açougueiro, a profissão também de padeiro, na área da beleza, a tintura, manicure, pedicure, e também na área da gastronomia, como cozinheiro profissionais. Então, nós vamos trabalhar com esse público mais pobre, que precisa dessa política, profissionalizar eles e colocar eles no mercado de trabalho, para que eles possam também ter uma dignidade de vida melhor. Então, estamos procurando aí, dentro desse quesito, poder estar atendendo essas famílias. Também temos tido um trabalho bastante satisfatório na questão nos atendimentos a essas famílias. Hoje, nós estamos aí com mais de 10 mil famílias que estão sendo acompanhadas por psicólogo, assistente social, que nós estamos acompanhando a vida delas aí, lutando juntamente com o nosso prefeito para que possamos dar uma melhoria de vida a essas pessoas. Temos tido aí um olhar voltado para os moradores de rua também, onde temos uma equipe de abordagem que sempre tem andado nas ruas fazendo esse trabalho, sempre oferecendo para eles café da manhã, o local para eles dormirem, almoço, janta. Mas há uma dificuldade, porque, como a pessoa tem a liberdade de ficar e de sair, na maioria das vezes, essas pessoas não querem. Até esses dias, eu estive ali na policlínica, tem um senhor que fica ali, tinha uma senhora comprando um salgado, um café para dar para ele. Eu ofereci aquilo que nós temos, que é um lugar digno para ele poder ficar, cuidar dele, mas ele ficou nervoso e até brigou, outros que não aceitam, que não querem ir. Deixa eu dar um complemento aqui nisso, ajudar, que nós vamos fazendo um bate-bola aqui, Laércio, daqui a pouco o Bebé fala também. Mas só para dizer da importância, a gente não falou isso, até perguntei para o Tim aqui, por que da ação social hoje? Porque vocês da imprensa veem uma avenida bonita, então falam, vão ver mais avenidas sendo feitas, vão ver pontes, viadutos, isso é obras que estão aparecendo, da saúde, todo mundo vê um pronto-socorro, vê um PSF novo sendo feito lá, no Jardim Sul 3, escola nova sendo construída, creche sendo construída, mas a ação social, ninguém fica lá, meia-noite, uma hora da manhã, vendo esse trabalho que a administração faz, que é um trabalho quase que humanitário, de recolher essas pessoas, de no frio fazer essas campanhas de agasalho, como foi feito, fazer esse trabalho no sentido de implementar a cozinha comunitária, de implementar a padaria comunitária, isso são coisas que não aparecem, não estão aí para a mídia e para a maioria das pessoas verem, mas é um trabalho que faz a diferença dentro do município, então nós quisemos começar por esse trabalho para mostrar realmente que é um governo que tem ação, quero aqui citar para o Laércio essa questão do abrigo, nós recebemos o abrigo, você sabe disso, é da sua pasta, em péssimas condições, ele foi completamente reformado e hoje, aquele abrigo não era do município, hoje nós compramos aquele local, estabelecemos ali uma nova entidade, hoje é um abrigo realmente para aquele que quer ser trabalhador, é importante o Laércio comentar disso, as refeições, tem café da manhã, almoço, janta, e não é ponto de parada, é importante que você frise isso, que o município tem se preocupado com essa questão social, e eu queria que você falasse também, Laércio, desse trabalho com as crianças na Arca, isso é fundamental porque muita gente aqui não conhece esse lado que o município tem, esse trabalho que a ação social do município faz. só para complementar aqui, se o senhor me permite, acerca do abrigo, geralmente, quando nós levamos o morador de rua, a gente também tem uma equipe que às vezes procura alguns fazendeiros, alguns empresários, para poder estar dando uma oportunidade de emprego para essas pessoas que são usuários da BIR. A Arca, ela tem sido um equipamento muito importante dentro da secretaria, porque é onde nós recebemos as crianças que elas têm os seus direitos violados, às vezes, maus-trato, até mesmo abuso sexual por parte de alguém da família, algum membro da família, então, há uma intervenção aí do Ministério Público, juntamente com o Conselho do Telar, e essas crianças, elas são recolhidas e mandadas ali para a Arca. Hoje, estamos ali com cerca de 25 crianças que têm tido seus direitos violados e ali elas são cuidadas, como se fosse a casa delas. Elas são cuidadas ali, recebem todo o apoio, todo o carinho, todo o tipo de refeição que uma criança precisa fazer. Temos educadores social ali que ficam por conta delas para poder estar ensinando as matérias da escola, ensinando elas a fazerem os deveres dela. E, por trás de toda essa equipe, ainda há uma outra equipe que trabalha para que os vínculos que foram rompidos no ciclo familiar com essa criança sejam restabelecidos de novo. A gente trabalha para que isso possa acontecer, para que essas crianças, essa família, volte a receber essas crianças novamente de uma forma reestruturada para que não venha a acontecer mais o rompimento como houve. E, quando essas crianças são retornadas ao seio familiar, as nossas equipes ainda continuam acompanhando a vida dessas crianças, dessas famílias, para que haja uma proteção, para que não venha a ser rompido novamente, quando elas não vão através do Ministério Público para doações. Eu quero complementar também, Laércio, essa questão das parcerias. É importante frisar aqui que nós temos uma parceria que, inclusive, estamos buscando uma solução para resolver o problema aqui da questão da psicóloga, assistência social, uma parceria aqui com o Proceve, que é, hoje, um importante programa que o município é grande parceiro, quero aqui parabenizar o doutor Serlon, que tem demonstrado um altruísmo enorme para levar esse projeto adiante. Nós temos essa parceria implantada e estaremos agora, já estamos, acredito que essa semana nós já vamos ter a solução para resolver esse problema, inclusive atendendo esse pedido do próprio doutor Serlon, para que nós possamos ter realmente a implementação mais o reinício desse grande projeto também, que foi um projeto inovador, todos vocês da mídia sabem, que é esse projeto do Proceve. E dizer dessa importância. Vamos ouvir um pouquinho o Bebé para a gente depois abrir aqui para as perguntas, não é, Tim, na sequência? O prefeito foi muito feliz quando disse inicialmente que o nosso propósito, a nossa gestão é estar cuidando das pessoas. E a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje ela está exatamente cumprindo o seu papel. Nós que estávamos acostumados, né, Deiró, no passado era a Secretaria de Ação Social, restringia muito às vezes em doar as coisas para as pessoas, mas não se preocupavam em desenvolver essas famílias. Hoje os projetos são exatamente isso, ajudar no momento mais difícil, mas proporcionar a essas famílias a condição de desenvolverem, buscar o seu próprio sustento e aí sim as nossas obras físicas passarão a ser para todos, onde essas pessoas também vão poder com saúde, com dignidade, mas acima de tudo sendo cidadãos respeitados e bem tratados, usufruir de toda essa infraestrutura que nós estamos fazendo para todos. Portanto, a Secretaria de Desenvolvimento Social realmente teria que começar por ela esse novo formato dessa apresentação dos trabalhos das secretarias do nosso governo exatamente para a gente deixar como mora mestra a nossa preocupação com o desenvolvimento para a dignidade das pessoas. Portanto, a Secretaria de Desenvolvimento quero aqui parabenizar o nosso secretário Araércio, o prefeito que tem conduzido muito bem a gestão e principalmente indicando os programas mais necessários para que a gente possa estar sempre fazendo com que a nossa cidade seja para todos. Muito bem. Nesse novo programa formatado pela SECOM nós falamos da Secretaria de Ação Social e agora nós vamos para o debate livre de todos os assuntos que a mídia que a imprensa seja ela nós estamos também monitorando as perguntas que estão vindo via internet não é Tinho? Qualquer assunto o que quiser tem aqui uma pauta já que o Tinho já elencou mas está livre então primeira pessoa vamos identificar aí Bom dia prefeito repórter Jean Luiz da Rádio Módulo FM bom dia vice-prefeito também Humberto André secretário secretário Laércio a minha pergunta essa primeira pergunta ao prefeito no sentido mais referente ao pronto-socorro novo pronto-socorro qual será a forma de atendimento desse novo pronto-socorro e se será um hospital sem internação e por que da mudança do nome? Bom vamos por parte o novo modelo de gestão que nós queremos para a saúde como eu disse será um não adiantava fazer apenas a obra física e não aproveitar o momento para evoluir no atendimento nós formatamos já estamos nesse caminho há mais de dois anos preparando isso começou lá na gestão do bebê enquanto era secretário começando fazendo algumas pequenas adaptações ali no antigo pronto-socorro fazendo algumas adaptações físicas e fazendo melhorias é claro na forma de gestão mas muitos dos avanços na gestão e na melhoria dos atendimentos estavam praticamente vinculados a nova obra física porque precisava de mais espaço mais salas de treinamento mais salas para preparação mais ambulatórios mais equipamentos tudo isso foi foi vamos dizer assim foi sendo discutido foi sendo preparado para que nesse momento nós oferecêssemos além de um grande centro médico de atendimento que é esse novo pronto-socorro oferecêssemos também um novo modelo e novo protocolo de atendimento quando a gente fala na saúde a gente fala realmente de mecanismos que vão desde a recepção até a saída do paciente então tudo isso foi desenhado anotado escrito trabalhado e está sendo treinado está sendo preparado inclusive com novos uniformes começando por aí novos modelos de atendimento tudo isso para apresentar um novo formato de medicina de atendimento a regra número um eu quero aqui voltar a dizer é SUS é ótimo é bem feito e é feito com carinho o público é exatamente isso que nós temos obrigação de oferecer o melhor o mais eficiente e com muito amor e carinho com relação a mudança eu acho que maior homenagem que eu poderia prestar para uma pessoa que mais ajudou em vidas do que a minha mãe é impossível vou fazer uma homenagem a ela que me sinto eternizado eu me sinto agraciado de poder ser um prefeito que marca a história da saúde nessa cidade qualquer pessoa qualquer um pode e merece ser homenageado quando trabalha com afinco quando faz com carinho com amor escolhemos esse nome com a maior gratidão como vamos ter muitas obras para homenagear e queremos homenagear com muitas coisas aqueles que realmente amaram e deixaram exemplo de vida nessa cidade com referência a um fato importante Jânio que você colocou essa questão de preparar para um hospital olha o atendimento já vai começar com essa filosofia nós não teremos cirurgias cirurgias de alta complexidade médio até grandes né mais pequenas vamos ter com certeza e temos inclusive condições de ter naquela estrutura blocos cirúrgicos no futuro mas nós não estamos fazendo isso porque é preciso deixar isso bem claro toda interligação da saúde em patrocínio o prestador de serviço para nós e que tem quase 80% da sua receita do município é a Santa Casa o bebê passou lá como secretário e sabe disso se nós operacionalizarmos isso da noite para o dia Santa Casa fecha e nunca é meu objetivo fazer isso muito pelo contrário eu tenho que especializar como porta de entrada do SUS o nosso centro ali médico que será o pronto-socorro para que ele possa desafogar exatamente os leitos da Santa Casa a partir daí nós teremos essa eficiência e é por isso que nós sempre falamos dessa junção inclusive física com elevadores interligando com tudo para que a gente possa ter um grande aproveitamento eu dou um exemplo claro nós colocamos enquanto deputado um aparelho de raio-x de última geração dentro da Santa Casa ele foi 100% com recursos SUS você está lembrado disso bebê ele é 100% então ele é um aparelho que o SUS comprou ele tem que estar lá Zé Loi para nos atender a Santa Casa tem que realizar os procedimentos para atender os nossos pacientes a mesma coisa agora com a ressonância magnética 100% dinheiro SUS portanto cabe a Santa Casa prestar esse serviço e ser remunerada do SUS para os nossos pacientes aquilo que não tem no pronto-socorro tem na Santa Casa o que não tem na Santa Casa tem no pronto-socorro ou seja há uma uma simbiose de ação para que a saúde seja como eu disse a melhor a mais eficiente e a com mais amor possível bom dia prefeito bom dia bebê bom dia secretário bom dia a todos Cristiane Andrade da Difusora 98 prefeito falando ainda do pronto-socorro o senhor mesmo mencionou que o novo pronto-socorro vai muito além da estrutura física envolve pessoas também e queria perguntar o seguinte como que fica a questão dos funcionários porque a gente sabe que ali ficou bem mais amplo do que o atual pronto-socorro será necessária a contratação de mais profissionais ali em diversas áreas como será feita essa contratação será por meio de concurso público e ainda estendendo a possibilidade de concurso em demais áreas aqui para a prefeitura este ano essa é uma ótima pergunta que nos nos possibilita falarmos e eu vou começar de trás para frente se você me permite eu já vou começar invertendo a ordem aqui dos fatores como dizia o padre Capraza a ordem dos fatores não altera o produto então vamos lá o concurso público já está o edital publicado para a contratação da empresa que vai realizar o nosso concurso público tão sonhado concurso público dia 30 se não me engano de agosto é o certame aberto o edital e as empresas interessadas em preparar esse concurso já estarão aí ele demorou esses três anos de de atividade para se se colocado vamos dizer assim porque as coisas públicas realmente tem a gente se dependesse de mim se dependesse da nossa equipe já estaríamos com esse concurso feito no primeiro ano de governo infelizmente nós tivemos e temos que obedecer uma questão pública ilegal e isso foi discutido no âmbito do tribunal de contas durante mais de dois anos foi feito apelações pelas empresas foi juntado documentos foi debatido até que se chegou a este ano com a autorização e com o modelo de formato do concurso aprovado então agora eu espero que exaurido o debate tanto do ministério público de contas quanto do ministério público do tribunal de contas nós possamos ter esse projeto aprovado essa licitação aberta e a empresa contratada evidentemente que ainda que não consigamos realizar o concurso público para a abertura porque a abertura é dia 19 mas nós vamos começar o pronto socorro operacionalizando com o número de pessoas que está lá hoje e com talvez um pouco mais em função das necessidades pontuais que vai abrir mas é claro e evidente que não com aquela estrutura mas com a demanda inclusive de maior amplitude dos serviços a ser oferecidos vai necessitar sim de mais pessoas e mais pessoas preparadas com certeza aí concursadas e apresentadas então isso começa nós vamos colocar no funcionamento o importante é que vamos começar com esse novo modelo da gestão de oferecer saúde e isso vai a partir daí uma engrenagem rodando e nós vamos ajustando as pontas para caminhar melhor bom dia prefeito Deiró vice-bebê secretário alaécio colegas de trabalho pessoal também que nos acompanha ao vivo nesse momento Dorinha Araújo da Serra Negra FM de São João da Serra Negra Deiró minha pergunta é acerca do nosso transporte dos nossos ônibus acompanhando entrevistas recentes do senhor explicou o motivo pela proibição da parada desses ônibus ali no nosso abaixadinha nosso habitual ponto de parada desses ônibus e a minha pergunta Deiró é a seguinte visto que o pessoal ainda está tendo esse problema com esses ônibus principalmente com São Cristóvão falo por São João mas por todos os distritos também que ocupam esse meio de transporte que continuam tendo problema visto que a gente usa esse transporte principalmente para vir atrás de uma consulta de exames e muitas vezes com o dinheiro contado então essa ida até a rodoviária muitas vezes prejudica esses usuários desse transporte a minha pergunta para o senhor é a seguinte como que está esse problema digamos assim desse transporte e se já tem alguma medida a ser tomada a esse respeito Dorinha obrigado pela pergunta nos possibilita mais uma vez esclarecer o transporte inter municipal ele por lei desde 76 desde a criação da rodoviária do terminal rodoviário Gil do Guarda ele foi determinado em lei na época salvo engano o prefeito era era o Silas brasileiro né então desde a época do prefeito Silas brasileiro isso foi aprovado uma lei na câmara com a criação do novo terminal rodoviário que o transporte embarque desembarque era somente na rodoviária as empresas e aqui não vou nominar isso para mim não tenho nada contra empresas de ônibus muito pelo contrário todos sabem que nós somos defensores né para que a gente possa ter a melhor prestação de serviço as empresas quando nós assumimos em 2017 o secretário de segurança e trânsito na época nós recebemos várias reclamações vários empresários reclamando da rodoviária dizia da péssima qualidade do terminal rodoviário diziam que o terminal rodoviário não tinha banheiros com condições de uso diziam que a iluminação era precária asfalto no terminal não existia a pintura assim a degradação social do terminal era coisa a olhos nus o município gastou mais de um milhão e meio de reais para reformar para construir para refazer para trocar todo o telhado para refazer para fazer novas salas e tudo mais por que isso? para que ali pudesse ter realmente o fluxo de passageiro normal é isso que acontece em qualquer cidade com trânsito organizado ou seja o ônibus não para onde ele quer ele tem que ter um ponto de parada é aquele lugar que é o terminal rodoviário então as linhas intermunicipais e interestaduais ou seja da cidade de patrocínio para outras cidades e para o estado o próprio tribunal de justiça numa ação destas empresas já definiu que o ponto de embarque é rodoviária nós vamos ter ponto de embarque para as linhas rurais que não será inclusive aqui nessas proximidades será mais até central nós estamos estudando inclusive ali na José Maria de Alquimina a gente está pensando em colocar um ponto por ali isso para as linhas rurais as linhas das empresas que fazem o interestadual o intermunicipal essas não esta é terminal rodoviário é assim em Araxá é assim em Uberlândia é assim em Uberaba isso é normal é organização de trânsito porque daqui uns dias se nós deixarmos essas empresas querem parar lá na Praça Santa Luzia elas querem parar ali na porta do Banco do Brasil e quanto mais comodidade tiver melhor e eu também gostaria que fosse mas aí nós temos que pensar nos demais da nossa cidade nós temos que pensar que um ônibus ele tem que ter isso ele tem que ter terminal de embarque terminal com aceio com limpeza urbana com prestação de serviço para que para que seja realmente então assim isso é uma questão só de organização Bom dia prefeito Laércio meu amigo colega de infância o Berto Donizete Ferreiro o Bébé pessoal da imprensa Zé Loineto mais um online prefeito nós estamos vivendo aí nos bastidores a expectativa da chegada de dois grandes supermercados em patrocínio o ABC e o supermercado BH já existiu um contato prévio com a prefeitura a respeito da instalação dessas duas empresas e se também há possibilidade do nosso antigo terminal rodoviário entrar numa negociação para instalação de um desses dois empreendimentos Zé aproveitando a sua colocação me permite falar aqui um pouquinho do desenvolvimento econômico do município sim todos os dois já nos procuraram não só esses tem outros aí não somente na área atacadista mas vou falar aqui então especificamente nós temos recebido solicitações no sentido de apontar viabilidades econômicas de apontar viabilidades de áreas enfim patrocínio tem eu não diria caído na graça mas eu diria o seguinte tem sido reconhecida porque tudo faz parte de um trabalho que ele começou há cinco anos atrás quatro anos atrás aí que nós mudamos a cara da gestão pública no nosso município e isso hoje os frutos nós estamos começando a colher eu disse isso em 2018 né para os nossos secretários e o Bebê estava aqui como secretário de saúde que a partir daquele ano eles iam presenciar né uma verdadeira revolução na gestão pública com novas obras acontecendo com mais atividades e com mais movimento o que que isso tem gerado de 2018 para cá todos os empresários como eu e como qualquer outro empresário ele olha exatamente isso tem sustentabilidade econômica tem uma das melhores renda per capita de minas tem estrutura urbana agora com estrutura de saúde de altíssima qualidade e para não para não delongar vamos dizer assim uma cidade que tem uma condição de gerar renda muito grande é uma geração de renda muito grande e isso atrai os novos investimentos esses em especial que você citou Zé todos os dois têm interesse já manifestaram interesse estão fazendo buscas aí nós estamos orientando estamos indicando né e espero que dentro em breve nós possamos ter essas notícias para colocar fora disso nós recebemos aqui também visitas né de outras de outros segmentos né a Mitsui Coffee que é uma das maiores exportadoras de café do mundo né e que compra o café de muitas das nossas cooperativas aqui né já nos procurou já estivemos né através de audiências online falando sobre a possibilidade da implementação aqui em patrocínio da do da sede deles em Minas eles não têm outro lugar vão ter aqui né um armazém para recebimento para beneficiamento e se Deus nos permitir até né produção de café seja solúvel em cápsula aqui na nossa cidade além disso nós tivemos aí vamos anunciar em breve já sabemos que correu que está nos trâmites bem o Bebê inclusive tem acompanhado isso essa movimentação que a gente tem feito aí com a Sicopal né a empresa já já está com as questões do terreno acertada estamos vendo energia elétrica estamos vendo tudo isso para no momento certo trazer para vocês nós não podemos falar ainda porque precisamos do aval da câmara dos vereadores dos benefícios que o município estará apresentando mas no momento correto nós vamos trazer e colocar então nós estamos muito otimistas com relação ao desenvolvimento econômico do município vou falar aqui agora com relação ao desenvolvimento econômico do município nós estamos assim muito mas muito otimistas mesmo bom especialmente com relação ao terreno da rodoviária nós precisaríamos ter vendido isso era o ano passado até para ter caixa para ter terminado a avenida não tivemos o fôlego porque não conseguimos agora e por que que não conseguimos porque mais uma vez dois duas pessoas um inclusive faleceu foi o Pedro Cortes e juntamente com o Márcio Nogueira e se não me engano mais uma mulher não me recordo o nome essas três pessoas cada uma patrocinadas por um grupo de oposição entraram mais uma vez com três ações para não possibilitar a venda do imóvel nós tínhamos conseguido até então liberar tudo mais uma vez três ações públicas e essas ações estão aqui no fórum eu estou dizendo está público e aberto para quem quiser ver bom isso Zé o que que faz afugenta o investidor por que todos nós que estamos nessa sala sabemos o que aconteceu na gestão do ex-prefeito Júlio aí foi negociado foi vendido o imóvel por Bretas e a justiça determinou que a venda fosse cancelada e nós temos aí um passivo do pagamento feito que já dá quase mais de 10 milhões de reais a ser pago né por aqueles que acreditaram não sei se se teve má fé isso nós não estamos nem entrando nesse mérito mas o município recebeu o município recebeu o dinheiro na época né o bebê era vereador sabe disso o município recebeu o dinheiro então o empresário aqui eu 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 sempre vocaciono as minhas palavras desse jeito eu não vou aqui apontar dedo para o empresário ele ele participou licitou pagou e depois né por essas questões todas que nós sabemos aqui né esse movimento de praça não sei se aquilo ali nunca serviu nem para ser praça né então nós esperamos o que eu quero dizer é o seguinte nós estamos mais uma vez tentando derrubar todas essas ações zerar e para que a gente possa realmente dar um fim e gerar emprego gerar renda para o município né gerar novos benefícios né como foi dito aqui né novas contratações mais profissionais seja da educação da saúde enfim precisamos dar um fim social como nós demos lá onde era o antigo DR que foi feito o Bahamas né bom dia prefeito vice secretário Felipe Rodrigues rádio difusora 95 FM bom prefeito uma das promessas de campanha do senhor é em relação a construção das casas para as famílias carentes do município de patrocínio como está a situação aí desse projeto já alguma novidade e esse projeto vai abranger aí mesmo essas famílias da classe baixa ou aquelas famílias aí como foi falado no decorrer aí dos últimos meses com aproximadamente aí três salários mínimos aí de renda mensal olha essa pergunta também nos permite falar de um importante ganho a empresa pisolato já está autorizada já está começando nós já assinamos toda a documentação eles já estão preparando já tem mais gente evidentemente isso não é segredo né tem quatrocentas e poucas já tem mais de duas mil pessoas né que fizeram inscrições lá para as casas deles a construtora já está lá preparando canteiro de obras para começar as obras deles já está definido demarcado registrado em cartório então acredito que esse antes do final do ano nós já começamos a ter essas construções nós temos outras duas propostas que estão sendo analisadas pelo município para construção de prédios ali ao lado do irmão Gislene num terreno de 13 mil metros da prefeitura e estive falando com esse assunto com a Laércio semana passada ele me disse que agora a Coab voltou novamente correto secretário voltou novamente nós vamos agendar para apresentar novamente o projeto para que a Coab possa manifestar se tem ou não interesse de continuar com o projeto como nós havíamos proposto no passado a ele prefeito na área de esporte a gente sabe que a secretaria tem realizado vai ter repeteco? tem eu estou com 10 perguntas aqui hoje prefeito prefeito na área de esporte a gente sabe que o secretário tem feito alguns projetos nessa área de esporte aqui em patrocínio mas está tendo um questionamento por parte dos pais aqui na cidade de patrocínio e foi questionado também na câmara municipal de patrocínio recentemente pelo vereador Paulo Roberto Santos o Panchita que é a volta dos projetos na secretaria de esporte especialmente o projeto esporte a alto o senhor vai votar com esse projeto ou com outro nome o senhor vai dar esse respaldo para o secretário de esporte? o secretário de esporte é o secretário que mais tem respaldo nesse governo se vocês forem lá no PUCA vocês vão ver a obra que ele fez no centro esportivo não sei quem que falou que lá na verdade não chamava PUCA então assim tem um carinho especial pelo esporte sim investimos e muito não só lá não só naquela secretária não só naquele estádio mas tem outras localidades aí que receberam e estão recebendo se vocês forem lá no Jardim Sul 3 vão ver a praça de esporte que está sendo feita ampliação com quadra com campo e agora já projetando inclusive quadra coberta também para o Jardim Sul 3 ou seja é uma secretaria que tem recebido recursos muito mais do que recebeu não vou nem falar em gestões não muito mais do que recebeu na nossa gestão em momentos passados essa é a verdade é o momento que nós estamos passando agora nós temos um diferencial eu não vou nem citar esse vereador porque para mim não responde nada não diz nada o que ele fala então assim só para dizer que os programas da secretaria e esse inclusive tem vários que não entraram exatamente em função da pandemia em função da gente estar evitando evitando não tem como ser começado uma vez inclusive a rede pública municipal de escolas não está com essa volta integral nós vamos voltar sim com esse programa não sei se com o mesmo nome isso cabe ao secretário se ele vai definir que é o nome mas o que importa é o formato e esse formato com certeza a partir de setembro na hora que for voltando as aulas integrais das escolas vai retornar é uma secretaria que tem carinho e que tem realmente pode ter certeza secretaria de esporte tem eu tenho ficado muito feliz com a gestão que o Mauro tem feito lá o Mauro Henrique ele tem feito tem se mostrado realmente ser um cara que sabe ouvir tem me surpreendido e surpreendido a todos vocês não canso de ver elogia aí do Zé só não me elogio Zé mas a elogia o Maurinho elogia todo mundo então eu fico feliz porque indica que uma escolha na verdade é bom para falar também ele é um cara que conhece e gosta então eu fico feliz de a gente ter escolhido as pessoas certas para os lugares certos e isso me permita até dizer viu Janinho quem é do parlamento como eu ouve críticas e sabe ouvir críticas eu eu ouço críticas né e as ouço com o maior carinho sei ouvir bem bom sobre a municipalização das escolas um assunto que o senhor até não quis adentrar muito pelo fato de ainda estar no começo caminhando mas toda mudança gera já um alerta uma preocupação e os servidores estão preocupados com duas questões como ficaria a questão dos servidores tanto os efetivos quanto os designados e também em relação ao plano de saúde pelo qual hoje eles são atendidos que é o IPSEM se o senhor puder adiantar identifica aí para nós de novo Cristiane da Rádio Difusora 98 então mais uma vez Cristiane querendo dar um aperto aqui então vamos lá o Cris é o seguinte eu não quero adentrar na questão do projeto mãos dadas do estado porque por uma razão simples ele é um projeto de mão dupla o município tem as suas demandas as suas prioridades as suas necessidades o estado por sua vez conseguiu aprovar uma lei estadual que permite ao estado fazer esse encaminhamento até um determinado limite para ser objetivo nós pedimos fizemos uma negociação fizemos um projeto uma proposta de trabalho e eu diria que tem 95% atendido tem alguns itens que não é propriamente com referência à questão da estrutura mas é mais estrutura física vou falar aqui o prédio da secretaria estadual que hoje funciona superintendência de educação todos vocês conhecem aquele prédio aquilo é mais para um município um prédio cultural ou é um prédio propriamente dito para funcionar um órgão não precisa nem dar resposta eu já dei o caminho que nós estamos querendo com as coisas aqui o Tim usou uma palavra para mim você quer as coisas tudo certinho nos devidos lugares é isso aí eu quero as pessoas quando conhecerem o projeto nosso vão ver biblioteca no lugar que tem que ser biblioteca casa de cultura no lugar que é casa de cultura educação no lugar que é educação novas escolas não tem jeito você pegar um aluno lá do morada nova ficar levando ele para outro lugar então tem que ter escola lá tem que ter escola nos novos bairros que estão nascendo Martim Galego Florenza tem que ter mais escolas nações no Jardim Sul mais quadras poliesportivas tudo isso está nesse projeto macro nosso que se for fechado vocês vão ver que vai ser a educação até 2044 ou seja 40 anos o patrocínio está com a educação pronta e nos trinque Dorinha Dorinha Araújo Serra Negra FM Deirol complementando a pergunta do Felipe caso venha concretizar esses projetos habitacionais vai também valer para os distritos visto que nós também temos a realidade de muitas famílias carentes nos nossos distritos São João da Serra Negra e os demais me permitam dizer que São João e não vou falar que sou eu Dorinha o povo de São João sabe que São João é uma coisa antes do Deiró e depois do Deiró isso é inegável mas existem algumas coisas que não dá para a gente fazer tudo de uma vez só essa questão da habitação ela por incrível que pareça hoje as pessoas estão gostando e eu fico muito feliz estão vocacionando para morar nos distritos Salitre nós temos um déficit habitacional incrível pessoas pedindo também isso São João a mesma coisa a nossa intenção é de que realmente apareça o investidor o município não é ele não faz imóveis ele não constrói casa o que ele faz é chamar parceiros para tentar junto com a Caixa Federal porque o projeto não é municipal não é estadual até o estadual na verdade está voltando agora o projeto é federal e o Casa Verde Amarelo ele é um projeto federal da gestão do Bolsonaro e nós percebemos que nessa gestão o gestão do Casa Verde Amarelo ele não teve uma atuação muito vocacionada nessa questão da faixa 1 que a gente chama que é aquele que há um subsídio pesado vamos dizer assim do governo federal para que haja a nossa demanda hoje é enorme nesta faixa 1 mas não há o recurso federal para isso nós vamos continuar tentando para que haja essa há uma promessa preciso dizer aqui que para quem tem visto as falas do presidente da Caixa há um compromisso dele no sentido de ampliar e colocar mais recursos para o faixa 1 a gente espera que isso aconteça antes do ano eleitoral para que a gente possa indicar os novos distritos também para essa construção Zé Loi Neto mais um online de novo o time pediu para dar uma acelerada prefeito vamos apimentar o negócio aqui agora no final do mês dia 27 inauguração da avenida João Alves Nascimento no dia 18 de setembro inauguração do pronto-socorro municipal Terezinha Moreira Marra nós poderemos contar com a presença de algum representante do governo estadual do governo Zema na inauguração do pronto-socorro ou poderemos ter aqui algum representante do Calil todos os dois estão convidados todos o Calil foi convidado está sendo convidado e por que o Calil não tem nada aí eu tenho um ótimo relacionamento com ele mas é como prefeito prefeito da nossa capital acho que é uma pessoa que é como prefeito da capital mineira tem muito a falar aqui conhece a nossa gestão já fez outros elogios para a gente sobre o nosso modelo de gestão aqui está vindo como prefeito será convidado como prefeito da capital mineira inclusive para falar também da saúde dos problemas que ele tem por lá o nosso governador eu digo nós porque é nosso governador todos nós aqui somos mineiros né e é meu dever como como prefeito eu na verdade eu estou aqui até aproveito ao vivo para convidá-lo também se bem que nós já formalizamos já estamos encaminhando via né casa civil encaminhando via deputados ao contrário faço questão é da presença do governador marcamos num sábado exatamente para que todas as autoridades pudessem vir deputados estamos convidando é a obra do pronto-socorro e é até bom essa pergunta para me deixar claro uma coisa a obra do pronto-socorro não é uma obra do Deiró não é uma obra nossa dos patrocinenses todos os patrocinenses tem que sentir orgulho de ter uma obra daquela grandiosidade porque cada um pagou um pedacinho lá viu Zé até o C também que né com o seu site lá que paga seus impostos pagou seu tijolinho tá lá então poxa vida cada um de nós né Liaquim tem que ter orgulho falar nós construímos né é nosso recurso que tá lá e que bom que seja assim para que cada um possa dedicar e e e ver o que é importante no pronto-socorro e eu volto a dizer aqui não é somente a obra física eu quero que vocês observem né o novo modelo de saúde que nós queremos para o nosso município prefeito só para para a gente poder resumir devido ao tempo né Tim é três assuntos um deles aterro sanitário qual a real a real situação nesse momento outro assunto também segundo em relação aos vendedores ambulantes que estão aí tirando a podemos dizer assim a paz dos comerciantes aí o centro da cidade de patrocínio e por último em relação ao incêndio que assola ali a região do hotel Serra Negra em mais de 16 dias qual foi o apoio dado pela administração municipal em relação a esse incêndio e até mesmo as os próximos passos após o combate desse incêndio em relação àquele local terá aí alguma alguma ação relacionada aos proprietários daquele do hotel Serra Negra da estrutura montada só repete a primeira pergunta para mim até o sanitário vamos lá essa talvez seja a mais premente dos questionamentos aqui inclusive está listado aqui que se ninguém falasse para mim começar por ele então vamos lá recentemente vocês viram um apoio do deputado federal Zé Vitor o CISPAR que é o consórcio de patrocínio e outras cidades aqui Guimarães Cruzeiro da Fortaleza Serra do Salitre nós conseguimos aí uma verba acredito que deve ser algo em torno de 10 milhões pela destinação dos recursos para implementar uma usina que vai permitir esse tratamento entre aspas tratamento quando a gente diz é a destinação correta dos resíduos sólidos e descartáveis aí do lixo isso vai permitir dar uma condição melhor nesta questão é lógico que o ideal seria instalar essa usina dentro do novo aterro sanitário nós temos licença operacional nós temos licença de instalação nós só não temos dinheiro para instalar esse aterro as nossas previsões aqui é de 12 a 15 milhões de reais com desapropriação do imóvel para preparar isso para fazer tudo isso da onde viria esse dinheiro primeiro da onde o Zé acabou de falar lá no fundo seria da venda do imóvel que a prefeitura tem ali parado sem utilidade nenhuma então nós estamos fazendo uma gestão no sentido de resolver os problemas quando você estava dando um passo nós fomos calçados já viram aquela desculpa o sujeito calçou você trupicou mas não caí ainda não vamos levantar vamos dar a volta nisso aí vamos conseguir fazer isso para nós termos o recurso para construção do aterro por hora nós vamos ter essa usina dentro do atual lixão ou numa outra área que nós ainda vamos discutir com o CISPAR para que a gente possa fazer esse tratamento outra alternativa que foi colocada ao próprio Ministério Público seria a possibilidade da gente fazer do lado de cá que onde é o atual orto a gente fazer ali uma área de distrito industrial comercial com essa comercialização levantar também o recurso para fazer o ateio sanitário já que é uma das coisas que ambientalmente é o maior gravame para o nosso município então nós temos essas duas alternativas estamos aguardando o retorno do nosso procurador do meio ambiente doutor Breno Bruno e que ele possa nos atender através do Antônio Geraldo fazer esse desenvolvimento com relação ao hotel Serra Negra esse incêndio que aconteceu lá é uma calamidade a nossa secretaria de meio ambiente está acompanhando desde o primeiro dia nossas equipes estão lá juntamente com o corpo bombeiro acompanhando nós temos mantido contato com a secretaria e com a defesa civil o município está realmente empenhado no monitoramento mas quando um incêndio a primeira ação é debelar a segunda é verificar realmente as causas até para se há necessidade de fazer algum incremento e terceiro é a punição levantar realmente os culpados ali é uma área de degradação de um prejuízo enorme e que é óbvio a exemplo de outras situações a secretaria de meio ambiente já está autorizada já está fazendo a abertura do processo para apurar a responsabilidade inclusive penal criminal e cível de reparação também para todos nós bom esse aí nós fomos lá na CIP num café da manhã na semana passada e fizemos esse grande compromisso a Ione tem tido a colocação vamos criar conforme solicitado por eles um canal direto aí para ficar um responsável na hora que tiver acionar mandar um zap um coordenador da equipe mas para que vocês tenham ciência nós já intensificamos novamente já estamos colocando mais fiscais que ela tem inclusive já estamos combatendo isso tá bom prefeito se o senhor me permite só em relação ao incêndio ali no proximidade do hotel Ser Negro o senhor comentou aí a respeito da defesa civil foi feita uma reunião aí entre o corpo de bombeiros também o vice-prefeito e foi passado para o senhor também sobre essa possibilidade de um projeto para passar a coordenação da defesa civil para um militar da reserva e do corpo de bombeiros esse projeto já foi analisado pelo senhor já há uma previsão para ser enviada à câmara não não analisamos ainda não prefeito por que tem algumas obras públicas sendo refeitas algumas obras públicas tem algumas obras públicas sendo refeitas específica é qual da avenida não na avenida na verdade é o seguinte é importante a sua pergunta é um questionamento do ouvinte nosso tá bom então vou dizer aqui para o seu ouvinte para o ouvinte da rádio módulo vou esclarecer primeiro não é questão de refazer o dimensionamento que foi feito a carga de peso vamos dizer assim que foi feita quando foi elaborada o solo desta avenida é um solo muito instável então se você observar todas as proximidades dos bueiros ou seja nós duplicamos a capacidade de captação de água deles e nós observamos que com as chuvas houve um abatimento do solo ou seja aquilo mesmo tendo sido planejado executado através de um projeto que foi contratado a empresa Calu que foi a empresa que fez o projeto de engenharia nós executamos o projeto a administração executou exatamente como a empresa de engenharia havia sido feito o projeto acontece que ao deparar com essa com essa dificuldade do solo nós observamos que houve essa sedimentação e esse abalo vamos dizer assim nas proximidades de todos os bueiros a medida recomendada inclusive pela empresa de engenharia foi que fizesse a concretagem e a possibilitasse não colocando o asfalto diretamente mas primeiro fizesse malha de concreto com malha de ferro e depois o concreto então isso foi o que foi feito ou seja não tem obra mal feita não tem obra errada não tem nada e o que existiu em função do solo foi essa solicitação para que a correção o que nós fizemos fizemos uma correção para que não haja mais problemas no futuro então agradeço a todos aqueles que ouviram a imprensa aqui e espero que tenha sombado um cafezinho ali para nós um salgadinho ali